E vamos falar de vida, de canto de pássaros, de árvores frutíferas, de lugar seguro pra você viver com a sua família. Bom, inicialmente as pessoas compravam pra passar o final de semana, agora elas estão comprando pra morar em urbanização Serra dos Custais, não é? A urbanização Serra dos Custais já nasceu com esse conceito, né? É um empreendimento em primeiro mundo. Ele está feito e está praticamente montado todinho pra essas pessoas que querem fugir de São Paulo. Dessa loucura que é a poluição, a falta de segurança de São Paulo, esse caos que está em São Paulo aqui. Mas não pode sair daqui. Elas têm seus negócios aqui, suas lojas, suas indústrias, seus negócios aqui em São Paulo. As crianças estudando aqui, não pode sair daqui. Então precisa morar perto. A urbanização Serra dos Custais fica na Anhanguera, no final 45, na pista Jundiaí-São Paulo. 30, 40 minutos eu estou chegando. Menos, você saindo de lá, saindo do final 45, a pista Jundiaí-São Paulo, ela termina no 13. São 32 quilômetros de pista, 20 minutinhos, chegou aí na Rua Mar de Lá. Você chegou, gente, e olha, e lá você tem toda essa maravilha que você confere no vídeo. Árvores frutíferas, pássaros para você, segurança interna, é todo arborizado, um loteamento fechado a partir de mil metros quadrados. A partir de mil metros quadrados. Como é que ele vai ser entregue? Totalmente fechado, com portaria 24 horas, ronda interna, ruas asfaltadas, calçadas gramadas, iluminação pública, água padrão Sabesp. Maravilha. Fora de série, né? E já está sendo administrado pela Uber. Isso é bom demais, a partir de 9 mil reais de entrada e mensais, de 750 reais, você tem que correr até o local, quilômetro 45 da rodovia Anhanguera, pista Jundiaí-São Paulo, ou através do telefone... São dois telefones, 4898662793077998. Olha, já de consultoria, né? Já de consultoria. Que comercializa e você pode... E a realização Nova Bandeirantes. Você pode conhecer, eu tenho certeza que você vai adorar, vai fechar um excelente negócio e vai morar muito bem com a sua família.